Olá pessoal, nosso livro de hoje é Ferramentas dos Titãs de Tim Ferriss. Olha o tamanho desse livro. As estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Olha, uma delícia de acompanhar, tá? Olha essa, você sabia que Arnold Schwarzenegger, antes de ser famoso, de ser aquele ator que a gente conhece hoje em dia, ele já foi pedreiro e ficou milionário apenas atuando no ramo de imóveis? Gente, é isso mesmo, antes da fama. Pessoas de grande sucesso já enfrentaram diversos desafios para alcançarem o lugar onde estão hoje. E cada um deles possui hábitos e rotinas que contribuíram para isso. Ficou curioso? Quer saber quais são esses hábitos? Eu vou contar tudinho para você a partir de agora. Gente, Ferramentas dos Titãs foi publicada em 2017 e engloba mais de 130 entrevistas realizadas pelo autor, além dos ensinamentos extraídos de cada uma delas. Dentre as entrevistas que estão nestas páginas aqui, olha só, Arnold Schwarzenegger, Tony Robbins, Kevin Costner, Jenny Foster e Paulo Coelho. Olha só, ou daqui uns dias vai ter ele ali, brincadeira. Esse livro aqui, ó, tem três capítulos, ele aborda saúde, riqueza e sabedoria. São 765 páginas de discussões e insights que você pode aplicar na sua realidade e assim se tornar um Titã. Por isso que eu estou te falando. Eu estou colocando esse e muitos outros ensinamentos. Em prática, eu quero me tornar sim uma Titã. E você? Quer conhecer mais sobre esse livro? Folhear, ler e entender tudo que está aqui? É só você comprar no nosso blog. Nós temos a versão em inglês e nós temos também a versão em português. É só você acessar. Tem o link. Uh! Clica e pode adquirir este livro sensacional aqui. Porque agora eu vou falar um pouquinho sobre quem é esse Tim. Ele é um multifuncional, tá gente? É empresário, é palestrante, é escritor, investidor, anjo. Tem um podcast chamado The Tim Ferriss Show. Ele realiza essas entrevistas. Foi lá que ele conversou com esse monte de gente e transformou essas entrevistas em um livro. Ele também tem outro best-seller. É, sabe qual é? Trabalhe quatro horas por semana e o outro quatro horas para o corpo. E tem um blog que é o Tim.blog em que ele vai publicando conteúdos dos seus podcasts. As pessoas de sucesso com quem ele conversa. Este livro é indicado para quem? Livre indicado para todas as pessoas que buscam melhorar suas vidas. Seja na questão de saúde, questão financeira, de conhecimento. Com os ensinamentos copilados por Tim. Será possível que você evolua nesses campos. A partir das experiências de pessoas bem-sucedidas. A programação neurolinguística nos ensina um espelhamento. Então espere naquela pessoa que você quer ser e use as atitudes, observe as atitudes, o jeito, o que ela faz, como ela fala, como ela anda. Coloque em prática para você se tornar uma pessoa tão boa quanto ela. E é isso que o Tim nos ensina aqui. No decorrer deste pocketbook, vamos tratar sobre os seguintes assuntos. Seja saudável, tenha hábitos que tornarão sua vida melhor. Busque sucesso, defina seus objetivos, trace suas estratégias. Seja persistente e assim suas chances de ser rico irão crescer. Desenvolva sua sabedoria. Ser sábio é fundamental para o seu desenvolvimento e para a aplicação de todas as suas ideias. Overview, introdução ao formato do livro, para que você possa entender. Tim define no prefácio da obra que este livro é um buffet, pois ele está oferecendo uma gama enorme de entrevistas, conhecimentos e práticas de pessoas que alcançaram o sucesso de alguma forma, seja como grandes atletas, grandes artistas ou grandes empresários. No decorrer da leitura, é possível escolher aquelas pessoas que você já conhece e admira e primeiramente entender as dicas delas, ou até mesmo se surpreender com alguém cujo nome você nunca ouviu falar. Como o nosso objetivo neste texto é oferecer um resumo do livro para poder absorver 10 horas de conteúdo em 10 minutos, não seria possível passar por todos os entrevistados. Assim, nosso objetivo aqui é conversar com você agora e apresentar os principais ensinamentos e as melhores dicas que o livro nos apresenta, mostrando também algumas práticas que podem ser aplicadas em suas vidas, tá? Então nós vamos fazer um resumão mesmo, trazendo só os principais pontos. Se você quiser adquirir, é só entrar no nosso blog que você compra a obra completa. Nossa primeira parte, a parte 1, é sobre saudável. A primeira parte do livro traz boas práticas sobre como ter uma vida mais saudável. Entrevistando grandes atletas, treinadores, pesquisadores e médicos, Tim, engloba tópicos como algumas curiosidades e práticas que ele mesmo experimentou. As pessoas contaram pra ele, ele experimentou e, buft, colocou aqui pra gente. Olha só os top. Cerca de 80% dos entrevistados possuem algum método de meditação. Do método mais simples ao mais complexo. Percebemos que buscar ser uma pessoa centrada e focada auxilia no desenvolvimento e contribui para o seu sucesso. Meditação, métodos diferentes, método de respiração, enfim. Cada um tem um jeito de se reconectar consigo. É uma boa prática. Muita gente me pergunta se eu faço e eu digo que sim. E as pessoas falam, ai, você faz com você toda e busca ser diferente, busca essa autoconexão. Não. Você não precisa ser zen. É uma forma de conexão com você. Outra que eu tô colocando em prática. Haha! Tomar banho gelado pela manhã. Ajuda a ter mais disposição para o dia. Melhora o humor e você tem mais saúde. Eu faço isso todos os dias, independentemente se tá frio, se tá calor, tá? Mas ele fala o seguinte. Não comece direto com banho gelado. Vá pro quentinho e depois comece diminuindo a temperatura, tá? Pro seu corpo ir se acostumando com as baixas temperaturas. Eu já vou direto. Eu tentei começar, começar no quentinho e ir pro frio. Só que eu não me adaptava. Então agora eu já entro lá, yes, 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 e entro no gelado. Vê se funciona pra você, tá? Outro ponto. Não existe uma fórmula correta pra saúde. Cada pessoa reagirá de uma forma a cada coisa e a melhor forma de descobrir como funciona pra você é experimentar. Então o que você gosta? Eu? Geladão direto, tá? O Matt, programador original da plataforma WordPress, diz que se você quer entrar em forma, comprometa-se a fazer apenas uma flexão por dia. Não há como argumentar contra fazer apenas uma flexão por dia. Com isso, ele demonstra a importância de criar hábitos. Eu falo uma coisa de cada vez. Já entra na academia, fazendo cinco vezes na semana, três horas por dia e não dá conta. O ex-treinador da equipe americana de ginástica, Christopher Sommer, fala sobre a importância dos exercícios e do alongamento para a nossa saúde. Mas pra isso é preciso persistência. Muitas pessoas não conseguem nem se alongar. Então faça alongamentos e assim você terá mais energia. Comece, gente. Persistência é manter o ritmo. Não é começar aceleradamente e parar. Café da manhã é um assunto polêmico. Por exemplo, no meu caso, eu não tomo. Então tem pessoas que têm ótimos resultados tomando aquele café gostoso e saudável e algumas outras pessoas optam por não tomar. Então aí é a necessidade de cada um. Observe a sua. E aí cada pessoa que ele entrevistou, cada titã, tem um ritual matinal importante. Independentemente de qual ritual seguir, é importante ter essa rotina matutina. Ela faz com que você tenha mais disposição, seja mais produtivo e se sinta melhor. Como o livro diz, quem vence amanhã, vence o dia. Eu sou prova disso. Olha que bacana. Esses ensinamentos não tenho tirado aqui do titãs não, tá? Eu aprendi, tô aprendendo com ele também, mas são outros livros que têm feito parte assim. Os livros que fazem parte da minha vida. Vamos ver o 2, parte 2, rico. Agora que você já aprendeu dicas para viver de forma mais saudável, agora nós vamos mostrar como, tá? Como você chegar a realizar aquele desejo que você sempre quis ou a maioria quer, ficar rico. Primeiro ponto, se arrisca e busque crescer. Cris Saka investiu em diversas startups em suas fases iniciais, entre elas Uber, Twitter, Instagram. Mas pra isso, Cris começou por baixo. Estava presente em todas as reuniões possíveis, inclusive naquelas para as quais ele não havia sido convidado, tá? Ele chegava, sentava, falava, ó, só vou fazer algumas anotações e funcionou. Você acredita que dessa forma ele conseguiu cargos no alto escalão de empresas? Ele estava onde precisava estar. Tenha uma visão clara, gente, de seus objetivos. Arnold Schwarzenegger, Tony Robbins e Scott Adams são alguns dos que frisaram que é preciso saber pra onde você está indo e o que você quer. Depois, precisa ter isso claro na sua cabeça e se esforçar para alcançar esses objetivos. Tony Robbins, grande coach sobre desempenho, por exemplo, faz uma preparação matinal diária sobre o que ele vai fazer, o que vai acontecer naquele dia. O que ele quer é propósito, tenha clareza o porquê você faz e pra onde você quer ir. Não é bom a gente pensar se onde a gente quer chegar. Temos que ter claro onde nós estamos e quais os caminhos que nós temos que seguir. E o Tony faz isso. Onde eu estou? Pra onde eu quero ir? E aí ele anota tudo isso. Saiba como lidar com o preço do seu produto e qual a estratégia que você deve seguir. O empresário do Vale do Silício é a favor da estratégia de valorizar seu produto e aumentar seus preços. Segundo ele, devemos saber quando utilizar a estratégia de menor preço possível, pois ela nem sempre é efetiva e várias pessoas já fracassaram com isso. Entenda como se adaptar. Arnold Schwarzenegger é austríaco e com sotaque carregado. E também era fisiculturista nos anos 70. Aí ele tentou ser ator. E não conseguia, porque não tinha muito papel pra ele, né gente? Aquele perfil daquele homem daquele tamanho. Assim, o que ele fez? Ele criou o nicho. E aí ele começou a olhar pra esse nicho e viu o que ele precisava se adequar e quais as características que ele tinha que se adequavam àquele nicho. Foi então que ele conseguiu os papéis de Conner, determinador do futuro. E isso tudo alavancou a carreira dele. Ele observou onde é que o que ele tinha seria melhor utilizado. Defina suas prioridades. Grande provador e fundador de uma plataforma de vendas de músicas independentes, que foi vendida por milhões de dólares. Dereck, ensina que você não fica ocupado. Na verdade, você está apenas sem controle do seu tempo. Ou seja, se você está sem tempo para algo, é porque não deu prioridade para aquilo. E como o Tim complementa, se estou ocupado, é porque fiz escolhas que me puseram nessa posição. Quais escolhas você está fazendo com o seu tempo? Reflita sobre o que é sucesso. O que é sucesso pra você? Casei Nestat, diretor de filme e youtuber, traz uma reflexão sobre o que significa ser bem-sucedido. Para ele, ter sucesso não é passar a maior parte do tempo fazendo o que você ama, mas sim passar pouco tempo fazendo o que você odeia. Bom demais! Tenha ideias, gente. E desenvolva essas ideias. O livro frisa que se você estiver com dificuldade em desenvolver novas ideias, é bom que tenha muitas ideias simples. Pois destes pensamentos, pelo menos um poderá ser desenvolvido em uma ótima ideia. O autor ainda cita, tenha ideias ruins, pois a partir delas surgem as ideias boas. Então pense, tenha as ideias, coloque no papel e vá em frente. Preste atenção aos detalhes, pois são eles que podem fazer a diferença. Desde utilizar um estilo de roupa que irá te caracterizar, até enviar e-mails descontraídos para seus clientes, passando pelo cotidiano da empresa. São esses pequenos detalhes que fazem os clientes criarem vínculos. Os funcionários serem mais motivados e novas ideias começam a surgir. Overview, parte 3, o sábio. Não adianta a nada sermos saudáveis, ricos, se não soubermos agir com sabedoria e nos desenvolver sempre buscando autoconhecimento e auto-percepção. Por isso, Tim nos apresenta os seguintes aprendizados para nos tornarmos mais sábios, de acordo com essas grandes personalidades com quem ele conversou. Faça do fracasso um degrau para o sucesso. Aprenda com as suas falhas e entenda como melhorar a partir disso, pois como o diretor de Hollywood, Francis Ford Coppola, diz, o fracasso, meu amigo, não é duradouro, ele passa. Então aprenda com ele, ó, e deixe ele seguir. Uma palavra que eu amo e que eu tenho colocado muito em prática e tenho visto minha vida se transformar, chama-se empatia. Tente entender como as outras pessoas estão se sentindo e isso vai fazer com que você reflita mais sobre as decisões a serem tomadas, agindo de forma mais sábia. Olhe para o outro, veja quem é o outro, observe o outro, pare de julgar. Seja persistente. Você sabia que Paulo Coelho, um dos maiores escritores brasileiros, procrastina? É, ele procrastina na hora de escrever seus livros. Eu não acredito, Lili, será que sou eu só que procrastino? Sabe o que ele falou? Grande parte da manhã ele passa lutando contra a procrastinação. Mas na hora em que ele senta pensando em escrever apenas meia hora, ele acaba escrevendo durante dez horas. Só que para isso eu preciso persistência para que ele continue escrevendo e as ideias possam fluir. Se ele parar lá e há dez minutos não deu e levantar, não, ele persiste, vou continuar pensando, vou continuar seguindo. Outro ponto para ser sábio, imagine o futuro, este ponto está muito alinhado a traçar um objetivo, mas quando falamos de pensar no futuro é para pensar em como a sociedade estará e como você pode fazer algo hoje para se adaptar às mudanças. Uma boa maneira de pensar sobre isso é o que você pode fazer para ser lembrado daqui 200 anos. Bacana, né? Outra dica, seja inovador, não tenha medo de desafios, de testar novas ideias, de inovar. É preciso ser corajoso, pois ao fazer algo arriscado, você está fazendo o que outras pessoas não tiveram vontade de fazer. Questione a si mesmo. A obra traz a ideia de que boas perguntas geram boas respostas. Em outras palavras, quando nos questionamos, podemos formular respostas para nossas perguntas e dessa maneira podemos ter as melhores ideias. O que os outros autores estão falando a respeito? O autor de Trecham explora como os empreendedores de sucesso possuem uma visão atrativa e bem definida pelo seu negócio. Além disso, eles sabem como comunicar essa mensagem aos colaboradores. Comunicação é tudo. Comunicação é poder. A partir disso é criada uma diretriz a ser seguida por todos dentro da organização, utilizada sempre para desenvolver as soluções e guiar as ações estratégicas. No livro Mindset, da psicóloga Carol, é debatido como nossas crenças modam nossos comportamentos e nosso crescimento, enquanto Mindsets produzem visões de mundo definitivas. Pessoas podem mudar ao aprender novas habilidades. Seres humanos podem ser ensinados a reagir de forma diferente, como enfrentar desafios e pensar de outras maneiras. Fica a dica. Mas como é que eu posso colocar isso na minha vida? O que eu faço? Bom, agora que passamos pelas maiores dicas encontradas no livro, é importante frisar, gente, que é impossível, né? Que quase 800 páginas de conteúdo sejam completamente resumidas. Nós apenas arranhamos a superfície de um vasto oceano de ideias. Mas agora cabe a você aplicar esses aprendizados no seu dia a dia. Então vamos lá. Defina quais dicas apresentadas mais se encaixam à sua realidade e coloque em prática. Pense em como cada uma delas irá ser aplicada aí pra você, tá? Aprenda com os erros. Se uma dica não deu certo, siga diante. Busque novas formas de melhorar. Você é adaptável. Você pode mudar a sua forma de comunicação. Pode mudar. Aproveite o sucesso. Por fim, eu quero deixar aí um pensamento que Tim nos apresenta neste livro. É um questionamento do fundador do PayPal. Olha só, abre aspas. Se você tem um plano de 10 anos pra chegar a algum lugar, deve se perguntar, por que eu não faço isso em 6 meses? Haha! Baseado nisso, eu quero te perguntar o que falta pra que você tire suas ideias do papel e coloque em prática. Aproveite. Tudo que aprendemos aqui com esse livro, vai lá. Foque na execução. Agora, meu irmão, é com você. E se você precisar de ajuda em várias áreas do conhecimento, a Voido tem essa possibilidade de te ajudar. Nós temos um vasto campo de conteúdo, vários cursos e várias ideias. Você pode começar agora a fazer pra tirar essas ideias do papel. É só contar com a gente, certo? Quer ler tudinho, tudinho? Interessou um pouco pelo que a gente conversou? Tô muito curiosa pra terminar de ler o livro, tá? Fiquei só no resumo, mas já tô quase na metade. É só você entrar no nosso blog. Lá tem o link e você compra a obra completa. Você gostou? Tá gostando do nosso trabalho? Compartilhe com outras pessoas. Curte esse material. E se você quiser deixar um recadinho pra gente, um feedback, nós vamos ficar muito felizes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho